Aí, é o baile dos vigaristas É o DGL3, tem jeito não, é ele que tá no toque da produção Carinha de inocente, mas de santa não tem nada Carinha de inocente, mas de santa não tem nada Vá bocanha seu caralho, com minha jota apertando Com minha jota apertando É o DGL3, tem jeito não, é ele que tá no toque da produção Carinha de inocente, mas de santa não tem nada Carinha de inocente, mas de santa não tem nada Vá bocanha seu caralho, com minha jota apertando Ah, já tá apertando J.P.